Mais um caso aqui do nosso Flash Wall, gente, um caso bem interessante de um tubarão baleia que foi encontrado por pescadores em Aracaju. Esse grupo foi surpreendido pelo animal no último domingo. A gente está vendo o vídeo ali dele passando debaixo do barco. Eles que estavam velejando ali em alto mar, entre a praia Sarney de Aracaju e a Cauêra, em Itaporanga da Juda. Esses homens estavam passando o dia no barco ali, tranquilos, pescando, quando se depararam com um tubarão nadando ali do lado, passando por baixo da embarcação. Esse vídeo que a gente está vendo foi publicado nas redes sociais. E com essa água clarinha aí fica até mais fácil da gente ver os detalhes do tubarão baleia. Vamos ver um trechinho aqui com o som deles, inclusive. Olha para pegar na linha aí, ó. Olha para isso. Olha o tamanho desse. Olha o tamanho. Olha. Meu, é o maior que eu já vi. Você já viu isso aqui? Olha só a linha, 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 só a linha. Poxa. E aí, Gustavo, já viu isso aqui em Aracaju? Caraca, velho. Olha, Guga. Meu, mas é muito gigante, cara. Olha, velho. O tamanho disso, velho. É muito gigante. Cadê a máscara? Ninguém tem uma GoPro, velho. Olha, liga esse ponto aqui, ó. Se eu entendi direito, o rapaz ali no final ninguém tem uma GoPro, velho. Acho que eles queriam fazer uma imagem direito aí, mas ainda bem que a água é clarinha. Deu para ver os detalhes e todos eles ali assustados com o tamanho desse peixe. A espécie pode superar 12 metros de comprimento, costuma habitar em superfícies de mares e oceanos do mundo quase todo, só no mar Mediterrâneo que não. Essas informações aí são da lista vermelha de espécies ameaçadas na União Internacional para a Conservação da Natureza. Algumas linhas de pesquisa, inclusive, consideram esse tubarão-baleia o maior peixe do mundo. Em Taiwan, lá em 1987, já encontraram um tubarão-baleia com 20 metros de comprimento. Já teve na Índia também aí o segundo maior já visto com cerca de 18 metros visto na Índia. Gente, imagina, você está ali de boa no barco num domingão, passa um peixão desse aí embaixo de você. Fica mesmo aí a surpresa e alegria deles terem presenciado esse momento que ficou registrado no vídeo, que não foi com a GoPro, mas deu para ver muito bem. Ficou lá no perfil deles nas redes sociais. Ficou lá no perfil deles nas redes sociais.